Senhora da boa hora, ensinai-nos os caminhos, pra sair-nos daqui pra fora, com o Senhor do Tatozinho. Senhora da boa hora, ensinai-nos os caminhos, pra sair-nos daqui pra fora. Oh, 3 in the morning here. People are still out. Senhora da boa hora, ensinai-nos os caminhos, pra sair-nos daqui pra fora, com o Senhor do Tatozinho. Senhora da boa hora, ensinai-nos os caminhos, pra sair-nos daqui pra fora.